A ideia toda de que alguma coisa é boa demais para ser verdade denota uma crença de impotência. Quando vocês estão cocriando conscientemente, vocês atraem mais e mais criações maravilhosas. Vocês olhariam para um livro que escreveram, ou uma pintura que acabaram de fazer, e diriam que é bom demais para ser verdade? Por que então vocês dizem isto sobre seus sonhos se realizarem a partir de seu foco e intenção? Como isso é diferente? Queridos, os sonhos se realizam o tempo todo. Amem-se o bastante para esperar e aceitar o melhor. Arcanjo Gabriel